E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem na CPI, a turminha do Renan Calheiros, do Amar Aziz, do Randolfe Rodrigues deu um tapa na cara da sociedade brasileira, do cidadão de bem, honesto, que queria ver a corrupção sendo investigada. Eles negaram mais uma vez a convocação do Carlos Gabas, o homem-bomba do PT, o cara que está à frente do consórcio nordeste. Mas calma, nem tudo está perdido, porque ontem o que o Renan Calheiros fez abriu um precedente para ele ser levado para ser julgado no Conselho de Ética e você vai entender tudo no vídeo de hoje. Vamos falar dos principais momentos da CPI, vamos falar bastante da convocação do Gabas, temos muitas coisas para falarmos. Vamos falar do Witzel. O Witzel passou muita vergonha, quis cantar de galo, tomou invertida atrás de invertida. Vamos mostrar o que foi que os senadores aprontaram. Tem aí algumas coisas que também merecem ser pontuadas. Sabe o que eu estou falando para vocês? Dessa tentativa de união dos inquéritos do STF com a CPI da pandemia. Com outras coisinhas, pois bem, Felipe Neto está tentando ajudar para que isso avance o quanto antes. Ainda temos algumas coisas ligadas à CPI para a gente falar. E temos novidades aí sobre a questão político partidária. Ontem Bolsonaro esteve com os deputados da base, conversando sobre o futuro. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o Patriotas. Vamos falar sobre a terceira via, vamos falar do Lula também, o pessoal da esquerda. Mas vamos começar, como vem sendo de costume, dando olhada na grande imprensa. Hoje eu não quis nem trazer o print. A gente vai olhar o site momento a momento. São agora, estava aqui olhando, fazendo aqui o vídeo no Brasil. Este vídeo está sendo gravado às 7 e 15 da manhã. Estou atualizando aqui o Globo, para ter certeza, né? Os maiores jornais do Brasil, segundo eles, né? Não está falando do Witzel, não fala do Witzel, ninguém fala do Witzel. A capa do Globo sequer menciona o Witzel. O Witzel foi um fiasco. Não só o Globo, Estadão. Vamos atualizar também, todos juntos. Vamos ver se tem alguma coisa. Nada do Witzel. Nada. Ninguém fala do Witzel. Cadê o Witzel? Cadê a CPI? A CPI não está indo para lugar nenhum. Só tem a narrativa. Eles vão forçar um relatório, a imprensa vai forçar uma narrativa, mas não vai colar. Não tem nada. 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 A CPI, cada dia que passa, tem menos apelo. Só vergonha. A sociedade brasileira está revoltada com esses senadores. Vamos olhar aqui a veja. Eu vou atualizar a página. Atualiza aí. A primeira notícia da CPI, mas não fala do Witzel. CPI terá os Materra, Felipe Martins e só se o dar precisa na semana que vem. Tá, beleza. E o restante? Ninguém fala do Witzel, lugar nenhum. Ah, tem um aqui, ó. Por que Witzel venceu o Bolsonaro na CPI? Matheus Leitão. Filho da Miriam Leitão, né? É. Muito crível aí. Ele quer fazer um malabarismo para explicar como o Witzel vendeu. Você percebe, né? É uma matéria opinativa. Opinativa. Não é um fato. É o que ele acha. E temos aqui ainda a Folha de São Paulo. Vamos atualizar aqui para ver se tem alguma coisa interessante. CPI, ou governo avalia corte de gasto e de novo beneficiário para dar 300 na reforma do Bolsa Família. Alguma coisa aqui ligada ao turismo. Lula avalia aí dar protesto contra Bolsonaro, mas aliados temem contaminação eleitoral. Ninguém falando do Witzel. Ninguém. Ah, hoje tem Witzel. Aí tá dizendo aqui que tem uma charge. Foi o máximo que conseguiram. Pessoal, não tem nada. Não teve nada. Witzel foi uma vergonha do início até o fim. E vamos agora olhar as notícias, né? Já vem aqui o Globo falar. Witzel cita o Lula na CPI para dizer que será inocentado. A gente vai chegar lá. É, vai, 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 vai chegar. Citou o Lula. Coitado, né? Afastado do governo do Rio de Janeiro por um processo de impeachment, o Witzel citou o Lula, Lula, Larapio, Nove Dedos Molusco, para dizer que ainda será inocentado pela justiça. Witzel foi acusado de crime de responsabilidade por suposto esquema de corrupção na área da saúde e também responde a outras ações por desvios de dinheiro público fluminense. Viram quanto tempo demorou para Lula? A gente vai chegar lá, afirmou o ex-governador em resposta ao senador Jorginho Melo. Na oitiva ontem, né, ele fez questão de falar que ele foi perseguido pelo Ministério Público. O que a gente vem falando, né, que ele ia querer bater no ar as da Lindora, que não. Vazaram coisas minhas. A Zambelli sabia. Você lembra que a Zambelli fez uma postagem aleatória falando, Witzel, o que é teu tá guardado. Aí passou, acho que um dia aconteceu uma coisa com o Witzel e falou, aí, ó, tava todo mundo sabendo, vazamentos do Ministério Público, se jogou no chão, só balela. Agora, se comparar com o Lula, se comparar com o Lula, realmente, se comparou a pessoa perfeita. Perfeita. O que ele tá esperando, eu acho, né, que é uma ajudinha da justiça. Talvez do STF. E aí, tínhamos lá, durante a CPI, né, o Renan Caleiros ontem tava um doce de pessoa. Ele estava amando a presença do Witzel, mas não conseguiu nada. Porque o Witzel não tinha nada pra falar, só narrativas, só ataques. O Witzel sequer respondia coisas ligadas à CPI. Ele tava apenas utilizando como palanque político. O senador Jorginho Melo fala o seguinte, Renan, o relator, fazendo perguntas completamente fora do escopo da CPI para o Witzel. Constrangedor. Se alguém ainda precisava de prova quanto ao real objetivo da comissão, bom proveito. Ontem teve até jornalista confirmando que é o Lula que comanda a CPI. A gente vai chegar lá no vídeo, mas aguenta isso aí. Aí, veja só, Netsuk postou aqui um vídeo falando, ô, que cuticute. Renan falando que o empichado por corrupção tá sofrendo intimidação. Que casal, né, fofucho. Aí o outro que me solta que não é porteiro. E raios isso aí tem a ver. Vamos ver esse vídeo aqui, né. Renan blindando, quer dizer, blindando não, né. Passando a mão no cabelinho de Witzel, na carequinha, pro Witzel ficar feliz. Vamos botar aqui. Vamos ouvir juntos. O senhor precisa garantir a palavra às pessoas que estão fazendo as perguntas. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. O senador pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. O senhor precisa garantir a palavra às pessoas que estão fazendo as perguntas. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente. O Renan Calheiros. Renan está querendo falar que tem um clima intimidatório. Logo, ele que não respeita nem mulheres. Vejam o que ele fez com a Nisi Yamaguchi. Tem um clima intimidatório. E como é que o vídeo só responde? Gente, se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. Senador, pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Depois de muito queimar meus neurônios para tentar entender o que é que poderia ser essa questão do porteiro, a única coisa que me vem à cabeça é ele tentar usar a narrativa que talvez Bolsonaro... Você lembra daquele caso lá do porteiro do condomínio de Bolsonaro? Que falou lá a questão de Marielle, o miliciano e tudo mais? Acho que ele estava falando isso daí, né? Que o porteiro foi coagido e ele não é porteiro. Ele não é porteiro. Quem tem boca que fala o que que é? Que foi lindo ontem, foi lindo. Eu pensei que eles iam se beijar, o Renan Calheiros e o Witzel. Mas depois eu parei e pensei, pô, o Renan já teve a questão da Mônica Veloso, né? Vai que ele beija o Witzel, chega em casa e a mulher, pô, não gosta, né? Nunca se sabe. Então, obviamente foi por isso. Aí tivemos um momento bem interessante também. Bem interessante, que comprovou que sim, sim, Sérgio Moro tinha um colúio com o Wilson Witzel. Aqui, mas eu não ouvi o Witzel falar que tinha um colúio. Na verdade, eu ouvi o Witzel falando que Moro era o garoto de recados. Calma que vocês vão entender. Você viu. A interlocutores, Moro nega conteúdo de diálogo narrado por Witzel na CPI. Em conversas com interlocutores, após depoimento do Witzel, Sérgio Moro afirmou que não é verdadeiro o conteúdo de uma conversa narrada pelo Witzel durante a CPI. Vamos ver o que disse. Nas palavras de Witzel, Moro supostamente teria falado o seguinte. Ô Witzel, o chefe falou pra você parar de falar que quer ser presidente. E se você não parar de falar que quer ser presidente, o presidente não vai poder te atender em nada. Witzel também disse que Moro se recusou a tirar uma foto dos dois juntos e não quis registrar publicamente sua presença na sete da pasta. Declarou também que o episódio teria sucedido o depoimento do porteiro do condomínio de Bolsonaro sobre o caso Marielle, a pau de cal, em sua aliança com a família presidencial. A resposta de Moro teria sido conforme disse Witzel o seguinte. Ô Moro, acho que você está num caminho equivocado. Se você quer ser ministro do Supremo, você não precisa fazer isso. Você tem que convencer os senadores que você vai ser um ministro imparcial. Esse tipo de coisa, de um menino de recado, não é o que se espera de um magistrado como você. Eu tenho certeza que alguma conversa rolou. O Witzel não ia mentir, não ia inventar tudo. Talvez o conteúdo não foi exatamente esse. Mas tivemos conversas, tivemos sim conversas. E aí vejam só que interessante, vejam só que interessante. O Atalaia não come queijo, tem boa memória. Traz aqui a postagem do Correio do Brasiliense, que é a mesma matéria do Globo. Em CPI, Witzel diz que Moro era garoto de recados de Bolsonaro. Do lado direito, matéria do Globo também. No dia 24 de abril de 2020, o dia que Sérgio Moro pediu pra sair, Witzel convida Moro para cargo no Palácio Guanabara. Aqui terá carta branca sempre. O que no mínimo mostra que eles tinham relações e a relação era boa. Tinha um papinho, né, Witzel? Moro quer negar, eram amigos. E vocês devem lembrar, quem assistiu a retrospectiva do final do ano, quem assistiu os vídeos do ano passado, isso daqui é uma das coisas que a gente comentou no nosso vídeo, você vê aqui o seguinte, ó. No dia 8 de maio de 2020, o grupo jornalístico que Moro comanda, faz o que Moro quiser, postou que é um antagonista. Como revelou a revista Cruz OE, Sérgio Moro impediu Bolsonaro de usar PF no Rio contra Witzel. Moro tentou blindar, blindar! Que Witzel não fosse pego nos escândalos de corrupção que envolvem a saúde. Porque pra Sérgio Moro, acho que vidas não importam. Tanto faz. Vamos proteger o Witzel. Sabe, né? O Moro já tava ali, é uma válvula de escape. Não queria ficar desempregado. E você vê que seis dias depois, Moro já tava fora do governo, né? Corona, bababá. Empresário ligado a Witzel é preso pela Lava Jato. Ou seja, Sérgio Moro tentou blindá-lo, tentou protegê-lo, mas Witzel foi pego porque estava envolvido em grande corrupção. Esse é o famoso juiz parcial. O Sérgio Moro. O russo. Passava por cima de todo o ordenamento jurídico pra chegar onde queria. Que era o poder. É o poder. Essa é a única coisa que ele esperava. Sobrou até pro Moro ontem. Mas vamos continuar. Aí, o Witzel, que ficou lá, falando, não, porque eu estou aqui sendo isso, aquilo outro, estão me perseguindo. O que aconteceu comigo foi tudo uma armação do Ministério Público. Ele teve que ouvir umas boas verdades. Mas é uma boa verdade do Flávio Bolsonaro que, meu amigo, eu não queria estar naquela cadeira, no lugar do Witzel naquele momento. e vocês vão ver o que foi que foi dito. Vejam só. Vamos voltar aqui para o Twitter. Vamos dar play. E no início, o Flavinho, ele ainda dá uma tratorada no Renan Calheiros, que está fazendo de tudo pra ajudar o Witzel. Vamos ver. Escuta só. Não, usando o foco como se eu não estivesse aqui. Falando o meu nome como se eu não estivesse aqui. Na forma mais cínica que possa, que pode existir. E causa indignação, sim, não só em mim. E tenho certeza que em todo mundo que está assistindo a essa CPI, que esperava que ela tivesse realmente uma preocupação com relação aos fatos se envolvendo com o Covid. Mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos do Supremo Tribunal Federal, cujo filho é suspeito de receber 800 mil reais do Odebrecht em troca de uma aprovação a pedido do pai em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014. Esse ping-pong o senador Renan Calheiros com esse ping-pong com o depoente. Presidente, ele falou aqui de um monte de coisa que não tem nada a ver. Como ele também trouxe. Gente, por favor, vocês sabem, vocês sabem, o Omar sabe, nem o Omar, nem o Renan Calheiros, eles querem que as pessoas falem do que aconteceu com suas famílias. Por favor, pessoal, não falem que a mulher do Omar foi presa junto com três irmãos do Omar, inclusive por um escândalo que envolve desvios na área da saúde. Não cometem sobre isso. O Omar está muito chateado, sabe? A pressão dentro de casa está grande. Qualquer população brasileira fica remexe. Não fala disso, não fala, não fala. E sobre o Renan Calheiros também, não fala que o filho dele está aí também envolvido na suposta delação do Odebrecht, tinha recebido mais de 800 mil reais. Não falem disso, porque a mulher do Renan fica bem chateada. desde a época do escândalo da Mônica Veloso, ela está aí já no pescoço do Renan, né? E o filho é o príncipe, é o príncipe da casa. Não envolve o menino, o Renan, não envolve. Não façam isso, pessoal. O Renan, filho, é um santo, rapaz. É um santo. Eu sei que ele tem lá um negócio com gabas, gastou um dinheiro que o Ministério Público de Contas falou que está meio estranho, né? Mas não fica repetindo isso. O Renan não gosta. Depois ele apanha em casa, vai ser culpa de vocês. Vamos continuar aqui ouvindo, né? Bom, presidente, esse conchavo desta pessoa com outra aqui que é suspeita de desviar 700 milhões de reais na saúde do Rio de Janeiro. Em plena pandemia, como diz o colega, amigo senador do Rio de Janeiro, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente à mão suja de sangue entre esses quase 500 mil mortos. Esse sim é o culpado. e vê aqui que um monte de narrativa mentirosa e eu faço questão de desmascarar porque ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro e se revelou depois de sentou naquela cadeira de governador. as investigações às quais o senhor responde começaram na polícia civil do Rio de Janeiro, do seu estado, do nosso estado, junto com o Ministério Público ex-estadual. e quando chegaram no seu nome porque eu sou acusado de ser chefe de uma organização criminosa é que foi Ministério Público Federal e tudo que o senhor está colocando aqui está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça referendada depois pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça a um conchado de todos contra você e mais e mais depois do julgamento lá foi um tribunal misto, misto dez embargadores e deputados da LERJ todos foram unânimes Witzel é culpado culpado como é que o Witzel pode querer bater no peito e falar eu sou inocente sou perseguido Bolsonaro como o Flávio falou as investigações começaram pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Bolsonaro não tem não tem ninguém Bolsonaro não comanda a Polícia Civil é a polícia do próprio governador foi a própria polícia do governador do ex-governador que começou a investigá-lo depois o Ministério Público Estadual tem nada a ver e foi referendada por todo o STJ e pelo tribunal também foi unânime acabou né a narrativa tá chata a narrativa do Witzel tá muito é chata e vamos voltar pra cá vejam só ah tá peraí que tem outro vídeo aqui já vamos aqui logo em seguida foi do Jorge Gilmelo que já meteu logo o seguinte Leve ano é o senhor que foi caçado o Witzel tentou cantar de galo mais uma vez aí durante a CPI eu fico fico só imaginando a amargura das pessoas que o senhor meteu a caneta pra condenar o que que essas pessoas estão pensando hoje do senhor o senhor saiu do cargo de juiz federal pra ser governador do Rio de Janeiro na primeira oportunidade fez um monte de lambança então eu quero lhe dizer o seguinte o senhor envergonhou a justiça envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira e não tem mais perguntas pra fazer senador como o senhor fez uma afirmação leviana em relação a minha pessoa leviana é o senhor que foi caçado dali o senhor permitiu leviana é o senhor que foi caçado a sua afirmação foi leviana não senhor o senhor é que o senhor que tá bancando o mocinho aqui e o santo é exatamente cheio de picaretagem que o senhor fez lá no Rio de Janeiro exatamente já tá tudo transitado de verdade por isso que foi caçado por unanimidade isso um tribunal parcial então vamos chegar lá não eu não quero saber a sua resposta dali tratorou tratorou jorginho melo tratorou na hora que o Witzel veio de conversinha mola e eu leviana acabou você foi caçado foi um tribunal tribunal parcial tribunal como é que alguém leva o Witzel o Witzel a sério e aí vocês devem saber que o Witzel recebeu um habeas corpus do STF quando as coisas estavam começando a ficar legais estavam começando a ficar bom mesmo que estavam começando a chegar as perguntas sobre corrupção porque o Renan Calheiros tava desviando pra bater no governo quando tava ficando bom mas é bom é agora é agora agora o Witzel ele honrou honrou o apelido que Bolsonaro deu pra ele Bolsonaro chamou ele de que? de estrume o que é que estrume faz pessoal? quando você dá aquela cagada o que é que você faz depois? você dá uma descarga ele desceu pela descarga fugiu fugiu cagão fugiu da CPI que eu servei a fúria de São Paulo Witzel abandona a CPI após bater boca com Flávio Bolsonaro e senadores governistas em uma sessão tumultuada o ex-governador Witzel bateu boca com Flávio disse que não era porteiro para ser intimidado pelo parlamentar e abandonou a comissão no início da tarde Witzel estava sendo questionado pelo senador Eduardo Girão sobre suspeitas de desvio de dinheiro na compra de respiradores pela gestão do ex-governador quando Witzel pediu pro Omar pediu o pinico pediu o pinico da descarga que eu tô saindo de fininho e óbvio vocês vão ver esse momento o momento foi épico o momento foi épico né chega a mansou a brabeza e rapaz tava brabo até uns segundos atrás vamos ver aqui de novo tem mais um recorte a Tisuke acelerou o vídeo porque fica um pouco longo ela deve ter botado aqui 1.5 mas dá pra ouvir bem né desviar a verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção é assassinato e eu queria lhe perguntar sobre essa compra dos respiradores pro Rio de Janeiro que o o Tribunal de Contas do Estado mostrou aí a aquisição por 183 milhões de reais de mil respiradores o governo federal comprou 17 mil respiradores quem é bom de matemática me ajude a fazer o cálculo aí segundo o segundo o ex-secretário Elcio que esteve aqui nessa nessa comissão comprou 17 mil respiradores para distribuir para o resto do Estado né e o interessante é o seguinte o preço que o governo federal comprou esses respiradores é que eu fiquei assustado com relação ao valor né senador Girão o depoente vai se retirar ele está embasado a comissão foi notificada a decisão do ministro Nunes Marques do habeas corpus número 203227 apertado em favor do depoente Wilson Wilson com o seguinte disposto de definir o paciente caso queira comparecer perante a CPI da pandemia e em caso de opção pelo comparecimento garantir o direito silêncio anúncio me compromisso falar a verdade em razão de condição de investigar e não testemunha e ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada agradeço a oportunidade senhor presidente agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente muito obrigado fugiu fugiu pela descarga estrume inacreditável na hora que começou a falar não olha só vamos mostrar a diferença de preços vamos mostrar quanto o governo federal pagou no respirador vamos mostrar quanto o Witzel pagou meu amigo fugiu 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 rapaz ô Witzel a valentia tá onde cadê a valentia do Witzel né foi embora foi embora e você vê gente como a coisa foi uma piada piada por isso que vocês viram que nenhum dos jornais nenhum falou nada do Witzel mais um dia seguido a maior parte do tempo que foi que a CPI produziu nada apenas narrativas olha só o Globo o jornal que odeia Bolsonaro Witzel usa a CPI como palanque e como no governo do Rio sai mais cedo o Globo falou que foi palanque político o Globo não conseguiu falar que ele derrubou Bolsonaro não conseguiu a Lisa diz nem a Globo consegue passar pano para o espetáculo de quinta categoria do Witzel na CPI pelo simples fato dele ser carta fora do baralho a polícia já chegou nele os que a polícia ainda não enquadrou seguem blindados pela imprensa e pela oposição ela tá falando do Gabas olha só o antagonista depoimento de Witzel não teve nada a ver com a CPI a gente sabe a gente sabe só que o engraçado é que eu acho que vocês não combinaram sabe por quê? porque o seu colega de trabalho o Cláudio Dantas ele fez uma matéria que eu acho que ele não te ligou antes e essa matéria aqui do lado esquerdo olha só Witzel ainda pode salvar o Rio e o Brasil Cláudio Dantas dizia que ele ia derrubar Bolsonaro o próprio antagonista duas horinhas e quarenta minutos depois Witzel vira réu por organização criminosa o Witzel ontem virou réu oh meu Deus era ele que ia salvar o Brasil? era Cláudio Dantas é ele é? mas rapaz eu acho que essas conversas aí com o Renan Calheiros não tá dando muito certo viu? vocês tem que combinar melhor na hora de soltar pelo menos liga pro Mário Sabino cara que piada Witzel ainda pode salvar o Rio é Witzel vira réu por organização criminosa meus heróis morreram de overdose não é como diz o Cazuza acho que é isso assim que o pessoal enxerga a política brasileira e aí você vê mesmo mesmo o Globo não levando a sério mesmo o Sabino não levando a sério tem um Cláudio Dantas mas você também tem um tipo de jornalista deve ser amigo do Cláudio Dantas William de Luca veio com essa daqui eu não tenho lojas para lavar dinheiro a porrada do Witzel no Flávio Bolsonaro hahaha aí o Eduardo fala o seguinte olha só o Witzel foi empichado do cargo por corrupção em meio a pandemia mas as lacradoras não ligam pra isso daí se for pra atacar desafeto até o maníaco do parque vai virar um ídolo você vai ver quem é esse William de Luca verificadinho jornalista por formação com passagem por Santa Catarina e Paraíba ativista pelos direitos humanos e animais palmeirense vegano cozinheiro amador gamer parcerias por DM realmente esse selinho de verificação sabe permite você ter um quarto branco todo acolchoado vocês estão entendendo aí e aí vejam só CPI ontem Renan Calheiros ele não está conseguindo o que ele quer ele vai tentar na marra vai na marra Renanzinho decidiu colocar Queiroga e mais uma galera como investigado não é agora mais testemunha não você viu Renan Calheiros decidiu nesta quarta incluir o ministro da saúde Marcelo Queiroga na lista de investigados Queiroga deixa de ser testemunha e se unem a uma lista com outros quatro investigados da CPI o Pazuello o Ernesto Araújo a Maíra Pinheiro e o Fábio Van Garten ao incluir Queiroga Pazuello e outros alvos na lista de investigados a CPI passa a tratá-los como suspeitos de ter participado de um crime suspeito de participação em crime realmente o Renan entende muito ele tem 17 inquéritos no STF isso porque a comissão classifica como investigadas aquelas pessoas contra as quais as provas indícios veementes não sei que provas são essas ao tornar os alvos como investigados a CPI ganha em profundidade na apuração e olha só a partir de agora medidas como busca e apreensão e requisição de documentos ficam mais fáceis vai mandar agora a polícia vai tentar intimidar as pessoas perseguir agora ele já deve ligar para o Maynard falar com o Moro pedir um parecer Moro ensina como é que faz como é aquela história lá do russo do russo lá que manda as buscas e apreensão e não combina com o ministério público conta aí Moro conta aí explica aí para a pessoa como é que faz e aí temos aí o Wizard meio que estava organizado pelo depo hoje eu acho que ele não vai ele está nos Estados Unidos e o Globo fala o seguinte CPI vai à justiça pedir a apreensão do passaporte do Carlos Wizard é um absurdo né a matéria tem uns cinco parágrafos eu trouxe o primeiro e o último que é uma linha o último você vê os integrantes não vão aceitar passivamente as tentativas do Carlos Wizard de não depor presencialmente tentativa não depor o cara está disposto a depor ele falou faz por vídeo qual é a diferença conforme convocação feita há duas semanas no final da matéria diz desde abril desde abril o Wizard estava nos Estados Unidos nem se discutia de CPI ele já estava nos Estados Unidos e aí diz que já estão pensando confiscar o passaporte dele fazer isso fazer aquilo outro cadê a valentia porque o Renan Calheiros não aproveita e recorre lá no STF para forçar o governo do Amazonas a vir depor nem isso eles fizeram nem isso eles querem perseguir quem? os bolsonaristas pessoas de direita e aí o Barroso sobre o Wizard ele concede o direito de ficar em silêncio na CPI mas não concede o direito de não comparecer se ele não quiser ou fazer live os senadores não querem querem criar o caos a todo custo tudo bem e aí olha só estamos falando o objetivo da oposição é juntar CPI das fake news os inquéritos do STF a CPI da pandemia e o Felipe Nathai está se dedicando a fazer que isso aconteça ontem várias pessoas estavam falando sobre o caso Adélio até porque Bolsonaro falou do caso Adélio teve notícias do caso Adélio a coisa mais normal do mundo tem uma repercussão sobre o caso aí ontem a Santa Arena o Henrique o Luiz e a Glória Silvestre todos comentaram sobre o tema do Adélio algo mais normal do mundo o assunto está Trend Topics um assunto comentado no Brasil mas o Felipe Nath fala o seguinte reparem que os servos do Bolsonaro postam a mesma mentira no mesmo dia tudo é coordenado por Whats e Telegram tem números no search do Twitter você não pode falar do Adélio você não pode falar se você falar você está em um colúio que é o que os atos democráticos dos inquéritos falam aqui outro momento está lá o Felipe Neto oi Twitter tudo bem deixa eu te mostrar como se faz com conteúdo cretino e coloca aqui o Fiúza que está reclamando que teve um vídeo dele aí que foi impedido de entrar no ar ele dá lá os posicionamentos dele e o Felipe Neto quer falar está vendo aqui tem que ser assim tudo mais quer não taxar é um vídeo que é de perguntas o Fiúza não estava afirmando nada ele estava levantando alguns pontos vocês podem ler em respeito aqui a plataforma não vou falar muita coisa óbvio né mas vocês podem ler o que o Fiúza está falando o Felipe Neto está aí corroborando vai lá chama todo mundo e ele ainda aposta falando por favor envia aqui neste post todo tipo de publicação anti-ciência anti-imunizantes desinformação mentira claramente explícita e facilmente verificável preferencialmente de perfis de grande alcance vamos facilitar o trabalho da CPI está na lista do Renan trabalhando junto com o Renan mas tudo bem olha só esse trio a CPI ainda tem muito trabalho pela frente hoje aprovamos a quebra de sigilo telefônico telemático fiscal e bancário além de convocar além da convocação de novos depoimentos importante a gente investigar se o financiamento ilegal para disseminar o kit tratamento o Gabas não teve e aí o Renan fala o seguinte o Amar o cangaceiro da CPI ele sapateia na cara de todo brasileiro de bem um verdadeiro escarnecedor é corrupção ninguém quer investigar e aí o Girão posta lá o vídeo não acho que ele fez um vídeo com os melhores momentos a convocação do Gabas acho que foi um dos melhores momentos de toda a CPI foi a convocação mais longa que teve mais brigas os senadores petistas passaram mal o Humberto Costa Rogério Carvalho o Otalencar chegaram a oferecer a cabeça do Wellington Dias chama o Wellington Dias o Gabas não o Gabas estamos blindando o Gabas não quer chamar o outro pode chamar não chama o Gabas chama o Wellington Dias ele é o presidente lá do Conselho Nordeste não Carlos Gabas surtaram fizeram milhares de tentativas malabarismo pra falar que não tinha nada a ver com nada no final não foi pra frente mas vejam só o Girão disse na busca por toda a verdade e no rastreio de verbas federais tivemos hoje pela manhã uma votação orquestrada contra a convocação do Gabas acaba de acontecer um escândalo ainda maior que o calote do orégano levado pelo povo nordestino que pagou 48 milhões e não recebeu respiradores CPI negou por 6 a 4 a vinda do Gabas blindagem a corrupção na pandemia também mata não vou desistir e aí vejam só tá lá o Girão esse trecho que eu quero mostrar pra vocês meus amigos quando ele falou a palavra corrupção o Humberto Costa fez assim chega e se tremeu se tremeu e começou a da Xilique falou de corrupção o petista fica louco petista não pode ouvir corrupção senão surta 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 e aí vejam só vamos botar aqui ah mas eu vou entregar esse documento pra imprensa daqui a pouco lá fora o interessante senador Marcos Rogério é que essa empresa só teve duas notas fiscais em dois anos de trabalho ou seja muitos indícios que é uma empresa de fachada e se essa CPI que tem 82% de senadores olha que detalhe Jorginho Mello você é uma raridade aqui porque essa CPI pouca gente sabe disso 82% dos senadores que compõem essa CPI entre titulares e suplentes são sabe de onde do nordeste e do norte do Brasil 10 senadores do nordeste por isso que eu gostaria que a gente votasse votando pelo contra a corrupção isso é razão de suspeição isso é uma irresponsabilidade isso é uma irresponsabilidade da sua parte senador senador Humberto bem aventurados os que tem fome e sede de justiça porque serão saciados Mateus a justiça de Bolsonaro você revelando aqui o que o Omar tá tremendo a bundinha olha só olha só isso daqui eu só reparei agora deixa eu ver aqui se eu aumento esse vídeo como é que fica dá pra ver aqui eu sei que tá meio cortado mas percebe que na cadeira eu dou mal vê se ele não tá assim tremendo a bundinha na cadeira isso é uma irresponsabilidade da sua parte descarado tremendo a bundinha quem diria Omar Aziz você viu Humberto falou vamos votar contra a corrupção meu amigo Humberto pulou da cadeira não 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 é motivo de suspeição não blindo o Gabas protege ele vai destruir o PT vai ter gente saindo preso daqui o Gabas não e o Omar tremendo a bundinha o Omar tava todo engraçadinho né tudo bem vamos voltar pra lá tem que falar assim engraçado tem que ser porque foi um absurdo ontem foi muito cara de pau é inacreditável mas vamos cá Ciro Nogueira vem disso ao rejeitar a convocação do Carlos Gabas a maior parte dos senadores da CPI fechou os olhos para as denúncias contra o consórcio nordeste e comprou respiradores que jamais foram entregues à população enquanto isso seguem aprovando convocações irrelevantes com o único propósito de fomentar a guerra política contra o governo federal se alguém tinha dúvidas da parcialidade dessa CPI hoje não tem mais todo mundo sabe a CPI tem lado e vejam só isso daqui Renato coloca aqui essas postagens imagens de todos os veículos de mídia do Brasil a rejeição da convocação do Gabas não foi uma derrota para o governo mas demonstrou o Brasil a quem serve o autodenominado G7 em todas as matérias há referências quer dizer há referência aos 48 milhões pagos pelos respiradores que nunca foram entregues nunca foram a grande impressão inclusive alguns grupos falaram pô derrota para o governo né eles entendem que o governo Bolsonaro está interessado em investigar a corrupção saiu vou tentar ler lá de cima Pleno News Antagonista Isto é Dinheiro Terra Último Segundo que é do IG O Globo Gazeta do Povo Jornal O Dia Uol Notícias Revista Fórum todos comentaram sobre o Carlos Gabbas todos todos comentaram Carlos Gabbas vários na matéria alguns era conteúdo de alguma matéria como por exemplo essa daqui ainda está no título mas botaram a foto aqui do Wizard CPI quebra sigilo bancário de Carlos Wizard e rejeita a convocação de Gabbas gente não conseguimos não conseguimos ontem mas fiquei feliz por todo o apoio que vocês deram todo mundo que mandou e-mail todo mundo que ligou quem está comprando desde o início a gente levantou essa bola lá atrás quem assistiu a CPI ontem eu acho que achou até familiar os documentos as certidões que o Eduardo Dirão estava levantando eu já vi esse documento em algum lugar antes vocês conseguiram vocês conseguiram fazer que o Brasil o tio do Zap a tia do Zap descobrissem quem é o Carlos Gabbas o que os governadores do PT estão fazendo foi vocês vocês pautaram a grande imprensa parabéns pessoal parabéns parabéns mas eu falei do Renan logo no início do vídeo a gente não conseguiu o Gabbas talvez a gente consiga o Renan no conselho de ética vejam só o Jorginho Melo volta e fala o seguinte para a oposição que se convoque o capeta menos o ex-ministro petista Carlos Gabbas lamentável e por falar inferno sigamos então com o Witzel e o Renato dá um dos motivos que não quer chamar o Gabbas vejam só Renan Filho só não economizou no consórcio do Nordeste cúmplice do Gabbas no escárnio do dinheiro público afinal foram 48 milhões que desapareceram na aquisição dos respiradores que viraram fumaça aí está lá o Renanzinho falando não fizemos aqui uma obra tudo mais que estamos economizando mas na hora dos respiradores ninguém economiza olha só isso daqui a gente trouxe até no vídeo ontem aqui a nota da Controladoria Geral da União as diligências junto ao Ministério Público de Contas do Estado lá do Alagoas mostraram que tem um problema aí nas compras nas compras que envolve os superadores montante aqui o relativo Alagoas nove mil nove milhões setecentos e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais reais o Gabas deu um calote no Renan filho e o Renan pai protegeu o filho o filho não pode ser investigado nessa compra envolvida de maracutaias e aí ontem o Renan olha só esse vídeo a gente vai ter que vocês vão ter que entender o que está acontecendo o Amazes esperto que ele é ele fez um discurso falando que ele não tinha medo de nada ele não tinha medo de nada ele estava lá para votar qualquer tipo de requisição quer colocar o Gabas a gente coloca não tenho medo de ninguém estou aqui tremendo a bundinha a gente vai botar qualquer um aí olha só se o Renan não votasse como o Eduardo Girão falou o Omar meio que ia ter que votar e o voto do Omar ia ser o voto decisivo o voto de Minerva e aí Omar ia querer decidir por ele falar não eu sou a favor do Gabas ia ficar ia ficar ruim né o Lula ia ficar puto com o Omar não ia deixar e se o Omar votasse não ia mostrar que ele enquanto presidente da CPI estava agindo intencionalmente para proteger o Carlos Gabas então o Omar ficou na sinuca de bico e nessa sinuca de bico o que foi que ele resolveu fazer? colocou o do Renan na reta porque o Renan não podia votar o filho dele é envolvido é governador olha só o Renan o momento que ele pergunta o voto do Renan Renan é um senador que se desmacho bate no peito não tem medo de ninguém respondeu ontem com a voz mais fina do que o Randolfo Rodrigues olha só ação nominal senador Eduardo Braga não se encontra senador Renan Caneiros não não vamos ouvir de novo vamos ouvir de novo não 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 cadê a valentia rapaz não 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 sentiu aí o drama sentiu o drama e antes disso acontecer antes disso acontecer mostra aqui pra vocês o Eduardo Girão havia lido em voz alta um tweet do senador Renan Caneiros que ele dizia no dia 24 de abril que desde já me declaro parcial na verdade aqui não é 24 de abril acho que é dia 23 eu acho que esse print eu bati do meu celular então tá 13 horas à frente então são 5 e 50 da manhã eu acho que ele deve ter feito essa postagem 13 horas a menos dá o que 4 e 50 da tarde do dia 23 eu acho que é mais incrível nas 5 e 50 da manhã não faz muito sentido então a gente foi no dia 23 e o Renan falou o seguinte desde já me declaro parcial para tratar qualquer tema na CPI que envolva Alagoas não relatarei ou votarei 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 ele votou há sequer indícios quanto ao Estado mas a minha suspeição antecipada é decisão de foro íntimo ele votou a favor o Eduardo Girão deu mole eu acho que ele deveria já ter entrado na justiça para referendar esse posicionamento falar estou aqui com a eliminada justiça que diz o Renan ele não pode votar porque quando o Eduardo Girão falou isso o Amazes falou não eu estou indefinido essa questão de ordem eu não estou nem aí o Renan vai votar porque eu não quero ter que votar porque se eu tiver que votar ou eu vou brigar com o Lula que é quem manda na CPI ou eu vou ter que defender o Gabas e aí cara vai ficar ruim ou então eu vou ficar do lado do Lula o pessoal vai saber que eu estou do lado do Lula e aí o Lula briga comigo ou eu assumo que eu sou lulista então não quero vou colocar o do Renan na reta qualquer senador qualquer um e agora vocês podem colocar até pressão pode levar agora o Renan Careiros para responder no conselho de ética já chequei o pessoal falou sim juridicamente ele né tomou a decisão claramente para proteger o filho protegeu o filho gente filho enquanto isso o Amal tremendo a buninha na cadeira achando lindo não é comigo tô nem aí Renan vai que é tua tafarel aí você vê a Anitta aqui mostrando mais uma vez Renan Careiros que se declara parcial a qualquer tema na CPI que envolve o estado da Lagoas onde o governador é seu filho acaba de votar não para convocar o chefe da facção consórcio nordeste que seu filho faz parte da CPI do Lula tudo pode porque o Amar é um fantoche você vê aqui consórcio nordeste nove estados com um dos estados Alagoas quem é o governador Renan Careiros filho não dá né não dá amigos a gente tem que concordar tem que ter um mínimo mínimo quero saber quem é o senador que vai levar o Renan Careiros para o conselho de ética sopraram no meu ouvido sopraram que é assim coloca pressão no Jorgi Humelo Jorgi Humelo tem cara que compra a pilha e levaria o Renan no conselho de ética foi o que sopraram no meu ouvido não sei vale a pena tentar né e aí para confirmar de vez que é a CPI do Lula Anitta posta o seguinte o gabinete paralelo do Renan é nada mais nada menos do que os funcionários do PT afinal todo mundo sabe quem é o dono da CPI os líderes do circo CPI são apenas fantoches incapacitados que precisam de ajuda de presidiário CPI do Lula e ela coloca lá uma mensagem do Estadão falando há poucos dias de desembarcar em Brasília o ex-presidente Lula deu uma ordem à cúpula do PT Lula vê a CPI como algo extremamente importante e tudo mais e o jornalista Jeff amigo da Ilona Zabó fala o seguinte o ano é 2021 e ainda tem gente descobrindo o conceito de oposição parlamentar não a gente não está descobrindo a gente sabe disso nós só ficamos indignados em saber que o Lula é o Lula que comanda a CPI a gente sabe a gente sabe a gente sabe que oposição Jeff mas o povo de bem honesto que trabalha contra a corrupção não consegue aceitar o Lula comandando a CPI que está travando o Brasil que claramente tem interesses eleitoreiros 2022 mas o Jornal é jornalista né gente tem que tem que relevar é jornalista sabe como é jornalista né tem que alisar deve ter batido a cabeça quando era criança né coitadinho CPI do Lula gente do Lula não tem mais o que questionar e eu achei esse vídeo aqui é um vídeo de 10 segundos não quero nem adiantar não quero nem adiantar para vocês ouvirem aqui o vídeo esse vídeo é bom demais olha só né você vê é só chamar que atende é só chamar que atende vamos ver o Lula passeando só chamar que ele atende e aí ladrão e aí ladrão chamou de ladrão olhou chamou de ladrão olhou se vai chamar de honesto não tinha olhado tinha passado batido esse é o Lulinha né mas tudo bem vamos agora falar um pouco de 2022 falar sobre a questão de Bolsonaro falar aqui rápido para o tempo falar tudo em reunião com aliados Bolsonaro diz que filiação patriota está meio caminho andado segundo relatos de participantes da reunião Bolsonaro afirmou ainda que não tem chance de retornar ao PSL sigla pela qual se elegeu em 2018 alguns deputados mais uma vez fizeram apelo para que o presidente reavaleasse uma vez que o PSL é dono da maior fatia do fundo eleitoral e de tempo de TV somente atrás do PT aliados argumentaram que a sigla antes o Nanico só alcançou essa condição por causa do presidente a torcida entre alguns é que Bolsonaro reveja a decisão a gente já comenta sobre isso tem muita coisa para falar Bolsonaro por sua vez disse aliados que ninguém será obrigado a mudar de partido entretanto parlamentares mais próximos também devem fazer a migração estiver na reunião um monte de gente Bolsonaro tem demonstrado sua intenção de definir ainda neste ano por exemplo qual partido será candidato de 2022 o presidente sempre reforçou que deseja uma sigla que seja sua que tenha controle sobre diretórios e tudo mais articulador político do clã Bolsonaro o Flávio ingressou no Patriota no dia 31 de maio no dia seguinte Bolsonaro recebeu o convite do presidente da legenda para também se filiar o Adilson Barroso no entanto é acusado de cometer irregularidades para obter maioria na sigla e garantir o partido ao grupo do presidente da república vamos por partes tem uma treta aí no Patriotas a gente vai comentar tem mais coisas mas vamos voltar aqui para o primeiro pedaço PSL mundo eleitoral tempo de TV deputados três coisas Bolsonaro diz ninguém tem problemas em ir ninguém vai ser obrigado a mudar de partido pessoal olha só partido partido problema cada caso é um caso você não tem como comparar por exemplo Eduardo Bolsonaro carrega né o sobrenome Bolsonaro no nome com sei lá qual que é o deputado diferente tem deputados deputados tem deputado que é puxador de voto vai ser eleito ainda vai trazer gente junto tem deputado que é bom que é bolsonarista mas cara ele não tem aquele apelo né como outros então realmente esses deputados eles olham para a situação um pouco mais assim preocupados por vários motivos né pô ele precisa de mais tempo de TV precisa aparecer um pouco mais a maioria das pessoas acham que 2022 não vai se repetir o cenário 2018 eu acho que vai ser semelhante eu não acho que vai ser a mesma coisa então essas pessoas podem ter alguns interesses relacionados a fundo partidário já deputados com visibilidade também podem ter interesse no fundo partidário mas por que se ele já tem notoriedade ele vai ser reeleito pelo seguinte não só o fundo partidário mas o controle dos diretórios podem ser importantes para alguns deputados pelo seguinte pensa comigo o deputado sabe que ele vai ter meio milhão de votos meio milhão e ele sabe que no estado dele 100 mil votos elege um deputado ou seja ele vai puxar 5 se ele controla o diretório ele controla o fundo ele recebeu x milhões ele pode em vez de investir na campanha dele ele pode lá no estado dele tentar criar uma bancada de direita ele chancela lá 5 nomes que vai mais 4 nomes que vai puxar ele mais 4 ele fala não vou pegar aqui vou tentar fazer uma mega campanha e tentar colocar mais pessoas para nós termos mais deputados de direita que apoiem o governo Bolsonaro é algo bom ao mesmo tempo vou falar de alguns lados positivos por estar em outros partidos os deputados podem estar articulando internamente para tentar ajudar Bolsonaro contando os segredinhos as conversas tudo que está acontecendo dentro daquele partido isso é bom vai saber por outro lado você vai estar engordando outros partidos não é o partido de Bolsonaro se tudo der certo como o Bolsonaro planeja seria meio que o primeiro partido de direita no Brasil outra coisa eleições para a presença da Câmara e Senado nós já vimos que os maiores partidos tem direito as maiores fatias ainda escolhem primeiro dessa vez nós pegamos a CCJ mais uma vez a comissão mais importante da casa se todo mundo vai para um mesmo partido tem a tendência de ter mais comissões um partido mais fortalecido mas por outro lado pulverizar tem gente de todos os partidos ouvindo podem articular também é bom qualquer opção que escolher vai ter prós e vai ter contras qual a melhor opção? graças a Deus não sou eu que escolho graças a Deus eu não sou deputado eu não sou candidato não tenho que resolver esse pepino mas são os prós e contras sobre a reunião de ontem eu não consegui conversar com ninguém fiquei de conversar com um estava jantando na hora já falou com você foi dormir não falou comigo assim que eu souber de qualquer coisa do que realmente aconteceu contra a primeira mão mas aqui são discussões que dá para ter independente do que sabendo que teve ou não e aqui é o segundo palácio da matéria que fala o seguinte treta no patriota a Rosa aí está sendo acusado defesa de irregularidades para tentar agilizar o lado de Bolsonaro o Estadão fez uma matéria só sobre esse tema falando o seguinte vice-presidente do patriota diz que Bolsonaro exige controlar diretórios de São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais a articulação de Bolsonaro para se filiar o patriota e controlar diretórios flagrou aí uma batalha entre sei lá os membros do partido o Adilson Barroso já promoveu duas convenções com o objetivo de abrir caminho para a filiação de Bolsonaro mas aí tem uma ala que é contra íntegrante desse grupo o vice-presidente como o Vasco Rezende convocou uma nova convenção para o dia 24 a terceira em menos de um mês três convenções em menos de um mês pessoal isso não é normal tem treta rolando a fim de debater entre outros temas a conveniência de o partido ter candidato próprio à presidência segundo o Rezende Bolsonaro está exigindo o comando diretórios do patriota em São Paulo Rio de Janeiro e Minas os três maiores colégios eleitorais do país o que é bom né já demonstra que Bolsonaro está preocupado com três estados talvez os três mais São Paulo é o mais importante indescritível Rio de Janeiro Lula está tentando montar um bunker tem que desarticular o Lula Lula não pode Lula está muito preocupado com o Rio de Janeiro tem que desarticular o Lula lá e Minas Gerais é importante né todos os presidentes eleitos sempre tiveram maioria em Minas Bolsonaro aí escolheu três estados muito bons para prestar atenção egresso do antigo PRP o Alvasco Rezende que está fazendo a oposição falou o seguinte sou dirigente partidário e hoje estou sendo tratado como convidado é falta de respeito de verdade afirmou aí né ele que em 2019 o TSE aprovou a incorporação do PRP ao Patriota se o que a mídia fala é verdade se fala que é verdade para a gente ser justo aqui estavam dizendo o seguinte que o Adilson Barroso que é quem está fazendo as mudanças para Bolsonaro poder ir ele só tinha 30% do partido o Alvasco Rezende tinha 50% e os deputados lá vários tinham 20% então tipo o Adilson tinha 30% mas está mudando tudo se isso for verdade realmente é meio complicado tem que entender pensa o seguinte você é dono de um partido chega lá o cara ele fala mudei tudo agora você não tem nada agora de Bolsonaro o cara fica chateado óbvio ninguém quer perder o que é dono o dirigente relatou em uma conversa que teve com Flávio poucos dias após a convenção do partido seguinte ele nos disse que querem ter o comando de São Paulo Rio e Minas precisamos ver como vai ser composto esse diretório hoje tem o 100% do diretório de São Paulo e do Rio Minas é do deputado federal Fred Costa então é meio complicado né meio complicado tem que conversar o pessoal não quer ceder eu entendo o lado deles óbvio eu quero um partido mas se o que a mídia vem veiculando a gente entende porque eles estão revoltados Adilson Barroso nega irregularidades apontadas pelo grupo de Resente como mudanças no estatuto sem coro qualificado e desligamento compulsório de dirigentes na prática Barroso pretende fazer uma intervenção para mudar o comando de diretores estaduais com o objetivo de abrigar o grupo político de Bolsonaro parece que o Barroso realmente está se dedicando para entregar o partido para Bolsonaro nós queremos um partido então tem muita treta rolando vamos judicializar a questão a gente vai ver em que ponto vai ficar pelo menos também aponta que Bolsonaro não quer ir para um partido que ele vai ter dor de cabeça também é bom vamos ver os próximos capítulos e enquanto isso teve a reunião ontem assim que tiver qualquer coisa eu conto para vocês não vai dar tempo de comentar tudo no vídeo de hoje mas eu quero mostrar essa notícia aqui antes de terminar tinha umas coisas sobre frente ampla sobre a esquerda mas vejam só isso daqui começa para cá uma notícia mais antiga ano passado em outubro Maia teme dólar a 7 reais em 2021 e pede harmonia para evitar o cenário o Rafael Babó fazendo uma piada diz né saudades e aí temos a notícia de ontem do Estadão dólar fica abaixo de 5 reais pela primeira vez em um ano 4,99 4,99 4,99 4,99 para a turminha do Renan do Omar do Randolph do pessoal que joga contra para a turminha do Lula isso aqui é uma notícia que deixa todo mundo triste e chateado mas o Brasil fé em Deus vai dar certo vai dar certo e peço a vocês façam pressão nos senadores senadores representem o Renan Calheiros no conselho de ética ele não podia ter votado ele agiu para salvar o próprio filho e isso não pode não pode não pode e não pode com isso ficamos por aqui lembra de dar aquela curtida e compartilhada se inscreve sabe nas minhas redes pelo menos no Twitter e no Telegram se torne membro se você quiser se não quiser também não tem problema você sabe disso e a gente se vê amanhã ou talvez antes não sei aquele grande beijo abraço tamo juntos e valeu galera fui